Bom dia família, salve, forte abraço, eita que a mata tá cantando, tá em festa Partiu, vamos dar uma voltinha, hoje vai aqui calangasul todinho, tá faltando só o outro calangasul que foi pra praia Vamos sair hoje em busca de algumas coisas, avante, eu vou pra beira d'água depois que eu vou pra Zavante Meu Deus do céu É a primeira vez que eu vejo caçador com arma no ombro sem chumbo Na hora, já entrou na seca, já tem que colocar o chumbo Derrubou, derrubou, sem corte, sem nada, Snipe de aço, Snipe de aço derrubou a primeira A gente escutou só o estralo Vamos seguir aqui o Snipe, Snipe de aço aqui derrubou a primeira SAG R1000 viu, gászinho de 60, boletrazinha 39x40 Vamos procurar ela aqui Agachou, ó Aí a primeira, ó Começou, viu a caçada Acabei de chegar no segundo ponto Tinha bastante avante aqui, ó Bebendo aqui nesses pontos, elas já foram Mas eu não vou pra essa lagoa, vou pra segunda Muito lindo Deus é maravilhoso Eita, a equipe vai na frente, é muito disparada Eles estão montados no cavalo Perdizinha chamando lá pra dentro Esse aí é o imitador da Perdiz Esse aí é o imitador da Perdiz Até agora só Snipe de aço, derrubou uma logo Chegada Eu vou pra segunda lagoa Agora lá eu faço a chegada Cheguei por volta de Seis horas Fui pra beira da tocaia Cara acertei uma silicora longe Travessei a lagoa, não achei Aí fiz esse pontozinho aqui, ó Minha água, meu facão Carabina Me sentei aqui, fechei Comecei a atirar aqui Então vamos lá Elas pararam Pararam um pouco Eu vou recolher Agora é a parte mais difícil que tem Recolher os frutos, né Achar, cara, na verdade Porque eu baleei uma Ela caiu lá Eu matei ela ali e já vou pegar Eu vou dar uma volta aqui Que eu acertei só em volta dessa árvore aqui, gente Só acertei nessa árvore e nessa aqui Então eu creio que não foi pra muito longe, não A parte difícil é essa Procurar Então Eu lembro que eu derrubei uma pra cá Então eu vou revisar tudo Vou olhar tudo com calma Que eu não gosto de deixar a caça pra trás, não Deixa eu ver aqui Quantas eu vou conseguir achar Ali já estou vendo Aquela chave daqui Que eu derrubei uns pra cá Não sei Eu estou vendo pena ali, eu vou procurar já já Eu errei um monte de chiro pegando no chão Os galho Aqui uma Aqui uma Aqui a outra aqui Aqui a outra Acho que tem mais Acho que tem mais Eu vou rodar aqui Deixa eu dar uma pausa Deixa eu ir rodando aqui Deixa eu ir rodando aqui Pra eu me olhar Ponto a ponto Ponto a ponto O lugar é novo, não está batido Por isso que não tem Não tem as trilhas ainda E eu vou fazer Aqui outra Aqui outra Aqui mais uma Tudo em volta dessa árvore Tem uma que eu derrubei um pouquinho mais pra frente ali Vou já olhar Fora Acho que Deve ter caído baleado né Que a árvore é essa Dá uma revirada direitinha Às vezes mesmo que você acerta galera Ela cai um pouquinho longe E elas são da cor da folha cara Pra não ficar muito longo Muito cumprido esse vídeo Vou dar um pausa aqui de novo Voltei Cara eu acertei sete Sei que uma saiu Tirou só a pena mesmo Mas ela foi normal Não feriu Mais seis Eu garanto que eu derrubei cara Mas Uma delas eu não estou achando E como eu falei Geralmente eu atiro Saio correndo pra ir pegar Mas hoje Eu não queria sair correndo gente Eu queria confiar que meu tiro Estava garantindo Então uma delas eu não achei E essa aqui E essa aqui Da tocaia Ó Vou mostrar Já é uma das Que eu baleei lá na frente Aí eu escutei uns pisados Nas folhas No mato No mato aí Botei a cabeça fora da tocaia Até ali a tocaia Ó Vou dar um, dois, três, cinco passos da minha tocaia Olha onde é que ela já ia passando ó Ela ia passando ó Então eu efetuei mais um disparo Pronto aí ó A festazinha deu boa Graças a Deus Meus companheiros Acabei de passar o rádio pra eles Eles disseram que não tiveram Tanta sorte E eu abato meu consumo Não é venda Nem pra estragar né cara Maldade Então cinco Graças a Deus Obrigado senhor Agradeço muito Mas ainda estou com esperança de achar seis Sendo que eu errei muito cara Muito galho Eu via que pegava nos galhos antes Ela só fica no meio dos galhos Embaralhada Misturada parece que sabe se protegendo Nessa árvore aqui ó Lá no meio ali eu não acertei nenhuma cara Só tirou pena Mas não acertei de jeito nenhum Não sei se eu derrubei alguma pra cá Mas Eu tenho que rodar Tenho que procurar Aqui ó Acho que estava parando aqui Dá mais ou menos uns 25 metros no meio dos galhos Não tem como O chuva que eu estou usando é muito leve Não é nem uma grama Então valeu Muito obrigado Fica com Deus até a próxima Ó Camaleão na fita No domingo nos abates das avantes Eita topei Quase que eu caio Sei lá na mão avante nas outras Rendeu ó Tocaiazinha aí rendeu Top Agora eu vou em encontro dos meus companheiros Tchau 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 Tchau